Hoje vai ser a volta do Félix e dos rolos do cruz. Role de carne. Role de carne é mais para ti. Que dia é hoje? Hoje é dia que? Dia 11? É Março. Dia 11. Dia do Félix. Furacão Félix. Furacão Félix. Está bem? Eu não fui à bola contigo. Onde é que nós estamos? Estamos aqui em Alqueva. Vamos apelar até Alqueva. Alqueva. Meia hora, acho que cá. O do Estradão está a ferido, não é? O do Estradão está a ferido. É um que tem umas traves a seguir. Na recepção. Isto é aqui. Isto é agora aqui. A reta está lá abaixo. Curva contra curva. Havia uma pedra que agora está... Três traves no buraco. Sim. Pronto. É aqui. É aqui. Pronto. É antes daqueles três saltos. Depois daqueles três saltos. Depois dos três saltos. Foda-se. Depois dos três saltos, fazes uma reta. Estamos a foda mesmo. Uma reta a descer. Estes três primeiros. Depois há mais três lá a seguir. Então pode o quê? Há dois conjuntos de três saltos aqui, não é? A gente vai ver. Estes primeiros de casa, qual é que não é salto? Estava a tomar atenção. Qual é um salto? Ah. É o último. Para dropar aquilo, salta. Tem madeira, não é? Não tem madeira. Passou lá a semana passada. Falou, viste? Vi! Ah, pronto. Vi que é que vi, foda-se. É muito escorredio. Não é que vocês estão falando. João, é o de... 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 Tem que levar à direita. É, tá. É, tá. É, tá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, tá. É, tá. Vamos lá. 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 Olha o fotógrafo artista. Cuidado que este homem tira umas fotos. Olha o feto ali. Cuidado. Cuidado. Não falem agora. Não falem agora. Não estava a rir. Espera aí. Rios. Não falem agora. Não falem agora. Não falem agora. Não falem agora. Este homem tira umas fotos. E a máquina também ajuda, não é? Não. Não falem agora. 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 Vamos lá. Lay my face on the street But I'll take my time anywhere I'm free to speak my mind anywhere And I'll be defiled anywhere Anywhere I roam Where I lay my head is home Come upon my stone My body lies but still I roam Yeah, yeah Wherever I may roam 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 Wherever I may wander E aí, Alex! Estás muito forte! Muito forte! Muito forte! Não sou o que eu te dizer, atenção! Não sou o que eu te digo! Félix! Você é mais mania, pá! Félix! Eu não quero que ele te vir aí! Vamos lá! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL